Adeus, Mariazinha Maria, porque tinha razão Mariazinha dorme Embaixo do fiochão E eu que fui seu algóz Nas graves da prisão Mandei chamar o padre Meu crime eu confessei Pedi perdão a Jesus E a flor que tranto amei Perdão, Maria, meu grande amor Por ter-te feito sofrer Assim por te querer Perdido estou Meu bem, tem pena de mim Nas graves da prisão Eu vejo a flutuar A imagem de Maria No céu a me acenar Parece-me dizer Ainda é meu amor No céu Espero ser rancor A imagem de Maria A imagem de Maria No céu a me acenar Queimado A imagem de Maria Eu vejo o brome A imagem de Maria Queimado Das grades da prisão Eu vejo a foto lá A imagem de Maria No céu a me acenar Parece-me dizer Aí diz meu amor No céu Espero ser rancor